Oi, alô pessoal, eu sou o Chico Newton e esse é o Bazar Gelé Geral. Ainda apanhando muito com esse negócio de edição de vídeo, com uma filmadora muito ruim, que é o tablet ou o celular, mas o negócio aqui é muito rápido. É só para falar do jogo do Fortaleza com o Goiás. Eu fiquei de comentar e estou comentando agora. O Fortaleza teve um primeiro tempo muito ruim, melhorou um pouco no segundo, com defesa, Claudio Kant, esse rapazinho que chegou lá da Bahia é fraquíssimo. E eu vi pelas redes sociais e nos canais esportivos, do Bora Leão, o Sálvio Leão, nos comentários do Ito Bezerra, muita gente criticando o Chamusca. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, o Chamusca não perdeu nenhum daqueles 10 gols lá. O Chamusca não falhou no gol do Goiás como falhou o Zagueirão lá. Então vamos deixar o Chamusca em paz, vamos deixar ele trabalhar em paz, principalmente as vilvinhas do Rogério Senni que ficam gritando contra ele. Ele está fazendo o que pode, ele pegou o bonde andando, não teve tempo para treinar, vai ter um tempinho agora. Então ele vai ver que Felipe não é para estar naquele time, que o Ronald é muito superior, que o Derley é bem melhor e o Juninho é esforçado, mas não vem jogando bem. Tem que, se você quiser jogar com a linha de atacantes rápidos, tem que ter alguém para municiar esses atacantes, que poderia ser o Mariano Vázquez, pode ser esse João Paulo que chegou aí lá da Ponte Preta, mas tem que mudar o estilo de jogo, não pode ficar naquele rame-ramezinho do Rogério Senni, principalmente naquela idiotice do goleiro ficar tocando a bola para um zagueiro, volta para o goleiro, vai para outro zagueiro, botando o time em perigo o tempo todo. Então é isso aí. Vamos torcer por uma boa apresentação hoje, diante do Corinthians, tentar vencer. E mesmo vencendo as próximas duas partidas, o Fortaleza não sai do canto que está, mas pelo menos vai se distanciar da maldita zona de rebaixamento. Certo? Vamos torcer pelo Leão, uma grande vitória e deixar o Chamusca trabalhar em paz. É isso aí, pessoal. Até a próxima.